Sabe aquela hora que você vai atravessar o corredor e você encontra uma pessoa, aí você desvia pra direita, ele também desvia, você desvia pra esquerda, ele também desvia, você desvia pra direita, ele também desvia, é então, é isso que eu vou tratar aqui agora, é, são coisas que acontecem quando a gente tenta tomar decisões de forma concorrente. O meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu tô dando na Unicamp. Nesse vídeo especialmente, eu vou falar sobre o controle de operações concorrentes no banco de dados, infelizmente eu não vou falar sobre a sua passagem no corredor, né, e eu recomendo que você assista os vídeos antes desse, né, da disciplina antes de chegar até aqui, ok? Bom, é, então, o que que é o controle de concorrência, né, é, a gente tem alguns propósitos, eu não sei se vocês lembram, né, lá atrás eu falei sobre as propriedades ACID, né, E, é, quando eu falei do ACID, eu falei de uma propriedade chamada isolamento, que diz o seguinte, olha, uma operação na sua execução, né, imagina que tem transações sendo executadas de forma concorrente, e esse é o tema central aqui, né, tem duas transações concorrentemente sendo executadas, né, O funcionamento de uma transação não pode gerar um comportamento anômalo ou incorreto na outra transação, e esse é o princípio do isolamento, então, o controle de concorrência, um dos propósitos é esse, certo? O segundo propósito é que você mantenha a consistência do banco quando você executa transações em paralelo, a gente viu situações em que, é, por exemplo, alguém, dois caras leem o mesmo valor original, aí mudam esse valor, e um grava por cima do outro, e um perdeu a modificação do outro, então, isso é um problema de consistência, né, E, nesse processo, a gente vai resolver esses conflitos de leitura e gravação, gravação e gravação, que a gente enfatizou nos vídeos anteriores, tá? Então, aqui tem um exercício pra vocês, certo? Imagina que um sistema de gerenciamento de arquivos, né, tem que, é, o que eu tô chamando de sistema de gerenciamento de arquivos? Imagina o seu sistema operacional, que controla o acesso a seus arquivos, tá certo? E ele tem que controlar a granularidade do acesso concorrente a certos itens de dados, certo? Então, é, ele, ele vai, vai bloquear, né, ou desbloquear, né, É, por exemplo, se alguém tá acessando um arquivo, o outro não pode acessar, né, Então, isso significa você controlar o acesso concorrente, né, E, a ideia é que esse sistema, ele vai ter que definir qual é a granularidade que ele controla isso, né, Um exemplo de baixa granularidade é, é, você não deixar duas aplicações acessarem o disco ao mesmo tempo, O disco inteiro, então essa seria uma baixa, Outra baixa granularidade seria o arquivo todo, Se alguém tiver acessando um arquivo, o outro não pode acessar o arquivo. Exemplo de alta granularidade é você controlar, é, não, não, desculpa, Baixa granularidade, o disco inteiro, o diretório inteiro, Alguém acessou o diretório e o outro não pode acessar nada naquele diretório. É, alta granularidade seria, eu controlar por arquivo ou até controlar por byte, né, Então, eu controlo byte por byte, Se tiver uma aplicação acessando um byte, eu travo aquele byte, Aí a outra até consegue acessar o mesmo arquivo, mas não o mesmo byte, Aí é altíssima granularidade, né, Então, você imagina que um STBD também tem que definir esse nível de granularidade, Eu controlo o acesso concorrente a uma tabela inteira, a uma tupla, né, E aí, eu queria nesse exercício que você desse exemplos de alta e baixa granularidade E mencionasse vantagens e desvantagens, e esse exercício é para entregar, tá? Bom, então, para fazer o acesso concorrente, o que a gente vai ensinar aqui agora É como controlar o acesso concorrente, é como estabelecer uma política, uma disciplina Para que as coisas funcionem e evitar aqueles erros que a gente tem falado em vídeos anteriores, Aí tem mostrado aqui em vídeos anteriores, tá certo? E essa, e toda política, ela começa com o que a gente chama de bloqueio Ok, então, o bloqueio, ele tem essa função de nos permitir controlar, modelar a forma Como você vai acessar um conjunto de dados, quem pode, em que momento, E vai nos ajudar a fazer o controle do acesso concorrente, tá? E a gente vai vendo etapas, né, níveis Então, primeiro, a gente tem que entender o que é um bloqueio Você imagina que você tem um item de dados Vamos entender item de dados como, pode ser um arquivo Pode ser um registro, né, uma tupla de uma tabela, né Pode ser, depende do seu modelo físico, inclusive, né Se for um banco de dados de grafo, pode ser um nó do grafo Então, o bloqueio, ele vai ser um item que eu vou escolher No exercício anterior, inclusive, eu falava de granalidade por isso, né E aí, o bloqueio, ele vai determinar Para aquele item, quais são as possíveis operações Que poderão ser aplicadas sobre ele Para uma certa transação que deseja fazer alguma coisa naquele item Certo? Geralmente, no banco de dados, há um bloqueio para cada item do banco de dados Então, por exemplo, a gente pode ter um bloqueio para cada tupla, né De um banco de dados Porque se a gente bloqueasse a tabela inteira, por exemplo Se o bloqueio fosse para a tabela inteira, ia ficar inviável Porque é muito comum que muitas transações estejam concorrentemente acessando a mesma tabela Então, faz mais sentido eu bloquear tuplas, né No acesso concorrente Então, a gente vai analisar dois tipos de bloqueio aqui Um bloqueio eu chamo de binário É o que a gente vai começar a ver logo agora E o outro é compartilhado exclusivo Então, a gente vai começar pensando o que é um bloqueio binário Um bloqueio binário é quando eu faço um controle de bloqueio em um item E eu tenho dois possíveis estágios Bloqueado e desbloqueado Certo? Então, o bloqueado significa que se um certo item em um certo momento está bloqueado E alguma transação pede para fazer alguma coisa naquele item Qualquer coisa, ler ou gravar Ele não vai ser permitido Porque o item está bloqueado Desbloqueado significa que o item está livre E que você pode ou ler ou gravar Fazer o que você quiser naquele item Certo? Então, para você entender melhor como funciona o mecanismo Você vai imaginar comigo que tem Duas operações, né Uma chamada lock item Que bloqueia um item X Entenda item X como, por exemplo Uma tupula lá de um banco de dados Tá certo? E um lock item Desbloqueia um item que está bloqueado Então, vamos imaginar essas duas operações E vamos entender como é que elas são implementadas Tá certo? Bom Então, aqui a gente pode ver um algoritmozinho Que mostra como seria um bloqueio de um item Tá? Então, imagine que Existe Lock item É uma função que bloqueia o item Certo? E lock Somente É uma função que testa Se o item está bloqueado Que verifica o bloqueio do item Ou não Certo? Então, eu testo Se o bloqueio do item É zero Significa que o item está desbloqueado Se ele estiver desbloqueado Então, imagina que alguém pediu Para eu dar um lock Então, essa é a implementação do lock Primeiro eu verifico Esse item que você está pedindo Para bloquear Ele está desbloqueado Quer dizer, o estado zero Se estiver, eu bloqueio Isso é um pseudocódigo Tá, gente? Então, essa operação Lock X recebe 1 Quer dizer que eu bloqueio o item Eu coloquei o status 1 Ele ficou bloqueado Se ele Estiver bloqueado Na hora que Então, você imagina que Uma primeira transação bloqueou aquele item E vem uma segunda transação E pede para bloquear o mesmo item Enquanto ele já está bloqueado Eu não posso bloquear duas vezes Então, o que vai acontecer? Para essa segunda transação Que pediu Certo? Ele vai dar uma operação de wait Certo? Ele vai ficar esperando Então, o processo vai entrar no estado de slip Até que Aquele item alcance novamente o estado Zero Aí Quando ela Quando o item se tornar desbloqueado Essa transação que estava ali Esperando Ela é acordada E aí dá um go to B Volta lá para cima E tenta de novo bloquear Então, ela vai ficar Mas Por que que Ela tenta de novo bloquear? Ela não bloqueia de novo logo de cara Porque Você imagina Que eu posso ter mais de um cara esperando E eu vou ter mais de um cara acordado lá E um outro cara pode vir na minha frente E bloquear antes de mim Então Quando eu for acordado Eu tenho que ir lá e testar de novo Não está bloqueado? Não Então eu bloqueio Senão eu Entro no slip de novo Tá certo? Então, note que Todo esse cuidado É porque você tem que imaginar Que esse processo Ele é concorrente Eu posso ter várias Transações simultaneamente Pedindo para bloquear o mesmo item Então eu tenho que ter o algoritmo Que consiga controlar Aí a lógica é simples Tá? O primeiro consegue bloquear E os outros entram numa espera Numa espécie de fila de espera Certo? Quando esse cara desbloquear Aí o próximo tenta e bloqueia Aí os outros ficam esperando E assim vai Tá? E o que que é o unlock? O unlock é Dado que eu tenho o lock Certo? Eu chamo o unlock Para desbloquear aquele item Então ele vai receber o unlock zero O lock vai receber zero E aí Ele testa se tem alguma transação Esperando, né? Alguém que tinha pedido E está esperando Se tiver ele Acorda a transação Para que a transação Tente bloquear esse item Tá? Então é basicamente isso É que Assim que funciona o lock and lock Tá? Aí tem algumas regras Aqui importantes Tá? Para cada transação Ela sempre vai ter que dar um lock Antes de ler ou gravar um item Se ainda não tiver o lock Tá certo? Então Agora A partir de agora Que a gente aprendeu essa história do bloqueio Eu não posso só simplesmente ler e gravar Antes de ler um item X Ou de gravar um item X Eu primeiro tenho que pegar o lock dela Depois que eu tiver o lock Aí eu posso ler e gravar Certo? Bom O unlock Eu vou liberar aquele X Depois que todas as minhas operações de ler e gravar Estiverem terminadas Então eu vou ficar Vou fazer as minhas operações Aí eu solto Certo? O lock E eu só devo dar unlock Se eu tiver o lock Claro, né? Ok É... Isso ajuda o acesso concorrente Mas aí eu pergunto para vocês Será que o bloqueio Ele resolve tudo para a gente? Ele é a solução Do que todos aqueles problemas Que a gente estudava atrás? Eu quero que você pense isso comigo Aí você vai ver É... Que não E aí Eu perguntaria para você Qual o principal problema Associado ao bloqueio binário? Esse não é um exercício para entregar Porque eu vou responder agora Tá? Mas qual você acha que é o principal problema De um bloqueio binário? Pensa aí Dá uma pausa e pensa Pensou? Então O... Se eu tiver duas operações O problema é assim Imagina que eu tenho duas operações Que só querem ler um item Certo? Nenhuma quer gravar E... Será que é necessário Que uma bloqueie a outra? Já que as duas só estão querendo ler E ninguém vai alterar o item? Então essa ideia De bloqueio e desbloqueio a só Ela impede que vá Assim... Imagina que tem um item Que muita gente só quer ler Esse bloqueio e desbloqueio Ele impede que isso aconteça Porque o primeiro Que tenta ler Vai bloquear o item E ninguém mais consegue ler Então na verdade Eu teria que ter uma forma De mudar De ter um tratamento Separado Para essa galera Que só quer ler Né? Então... Duas operações Que apenas vem registro Elas não precisam se bloquear Mutuamente Tá certo? Aí vem a ideia De bloqueio compartilhado E exclusivo Né? O que é um bloqueio compartilhado E exclusivo? É uma outra forma De fazer lock Diferente daquela binária Tá certo? Agora eu não tenho mais Só dois estados Bloqueado e desbloqueado Agora eu vou passar A ter três bloqueados Três estados Eu vou ter Shared lock Que é um bloqueio compartilhado Exclusive lock Bloqueio exclusivo E desbloqueado Então eu passo a ter Três estados agora Certo? Bom O que é um bloqueio compartilhado? Isso aqui é lindo Dá uma olhada Porque o cara Que pensou isso aqui O cara foi show Vai O que é um bloqueio compartilhado? Ele é aquele bloqueio Que eu vou usar Só quando eu quero Fazer só leitura Então eu vou pegar Um shared lock E aí o sistema Só vai me permitir Leitura Eu não tô gravando nada Então como eu só tô lendo E todo mundo Que pegar esse shared lock Só tá lendo Um monte de gente Pode pegar shared lock Sobre o mesmo item Certo? Agora Se tiver uma galera Com shared lock Ninguém consegue Entrar com Um exclusive lock Ninguém consegue E o que que é o Bloqueio exclusivo? Falta um O aí Bloqueio exclusivo Exclusive lock Ele é utilizado Pra É Quando alguém Quer gravar Alguma coisa Num item Certo? O exclusive lock Ao contrário do shared Só uma transação Pode ter ele Né E Ele não vai Ele não funciona Junto com o shared Ou seja Se existe um shared lock E eu tentar dar um exclusivo Eu não consigo Tá certo? Então Aqui Embaixo A direita Tem o que a gente chama De uma matriz De compatibilidade Tá certo? Ou seja Se eu tenho Né Cadê minha canetinha? Peraí que minha canetinha sumiu Só um minuto Então Se eu tenho Um shared lock Certo? Eu consigo É Um outro Shared lock Sobre aquele item Aqui Certo? Bom Agora Se eu tenho Um shared lock Né Eu não consigo Se eu tenho Um shared lock Num item Eu não consigo Um exclusive lock Ele fica Ele entra em espera Se eu tenho Um exclusive lock Ele é sozinho Só um item Só tem uma pessoa Que tem um exclusive lock Eu não consigo Nem um shared lock Nem outro exclusive lock Tá? Então essa é a matriz De compatibilidade Aí existe O que a gente chama De gerenciador de bloqueio O que é o gerenciador de bloqueio? É o cara Que vai fazer Uma espécie de controle Do bloqueio dos itens Tá certo? Então você imagina Que você vai ter Um monte de item Para ser bloqueado Por exemplo As tuplas De tabelas De um banco de dados É um monte de gente Né Então esse gerenciador Ele vai manter Uma tabela Que vai controlar Para cada item bloqueado Quem é a transação Quem é o item Que está sendo bloqueado De que maneira Ele está sendo bloqueado E o próximo item Como eu vou mostrar Mais para frente Para vocês Que está bloqueado Então Vamos estudar Aqui Como é que é o Algoritmo De shared lock Tá? Como é que seria O passo a passo Então o shared lock Ele começa Verificando Se o item Está desbloqueado Tá certo? Aqui em cima Ele vê Se o item Está desbloqueado Uma vez que ele vê Que o item Está desbloqueado Se estiver desbloqueado Ele então Dá um Read lock Read lock E shared lock A gente usa aqui Como sinônimos Tá certo? Bom Mas não só isso Ele Diz assim Bom Como estava Desbloqueado E eu bloqueei Eu tenho um computador De quanta gente Está com Read lock Naquele item Tá certo? Então Como ele estava Desbloqueado Esse cara vai ser O primeiro Concorda? Bom Agora vamos dizer Que você pediu Para bloquear um item E ele já tinha Um read lock Já tinha O que eu vou fazer? Eu consigo bloquear também Eu não preciso alterar O estado Porque ele já está Com read lock Só que eu vou aumentar Eu vou incrementar Um número De read locks Que tem naquele item Então note Eu tenho que ir controlando Quantas pessoas Estão bloqueando aquilo ali Porque depois Quando elas forem Desbloqueando Eu vou saber Quando é que ninguém Mais está Controlando aquele item Se não Quer dizer Se ele entrar nesse else Quer dizer que ele não está Nem unlocked Nem read locked Então ele está Right locked Ou exclusive locked Então O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar Na fila de espera Até ele ser desbloqueado Tá? Quando ele for desbloqueado Aí eu Ele acorda o A transação E a transação Tenta novamente Tá? É Como é que é O write lock? Que é aquele que é exclusivo Né? Então write lock É sinônimo de Exclusive lock Ele vai testar Se o item está desbloqueado Certo? Se o item estiver desbloqueado Ele bloqueia E é só Se não estiver desbloqueado Ele não pode compartilhar Com ninguém Então ele vai ter que esperar Até que esteja desbloqueado E aí ele entra naquele ciclo De tentar de novo O bloqueio do item E é basicamente isso Então você está vendo Que ele é muito parecido Com o lock binário Esse cara aqui, né? Porque ele é sozinho Agora como é que funciona A operação de unlock? Aqui eu tenho que prestar atenção Porque depende do bloqueio Que tiver no item Se o bloqueio for um write lock É mais simples, né? Porque se ele tiver write lock Eu só desbloqueio Só isso E aí eu vou acordar As transações Que podem estar esperando Para usar aquele item Né? Por outro lado Se eu tiver um read lock Não é suficiente Só desbloquear Eu vou ter que Subtrair um Do número de carinhas Que estão bloqueando Aquele item, né? Porque pode ser que eu tenha Eu tenha desbloqueado O meu acesso Mas tem mais uns cinco caras Que ainda estejam aí lá Então eu só Subtraio um Bom, se eu subtrair O meu um Chegar em zero Quer dizer que eu era O último cara Que estava acessando Aquele item Concorda? Se eu era o último cara Que estava acessando Aquele item Aí eu posso Passar ele para unlock E acordar as transações Que estavam esperando Para usar aquele item Entendeu? Então é isso É interessante, né? Então O que vai acontecer? Agora Aquelas regrinhas A gente vai mudar Um pouquinho Então O que vai acontecer? Eu vou usar o Red lock Antes da leitura Certo? Então Antes de fazer uma leitura Eu vou usar o red lock Se eu ainda não tiver o red Ou o write lock Tudo bem? Eu vou usar o write lock Antes de um red Com a intenção de gravar De dar um write Então Eu fiz um red Mas eu tenho a intenção De alterar esse item E gravar Então eu já dou um write lock Né? Ou antes de um write E eu vou fazer isso Somente se eu não tiver O write lock Tá? E eu vou dar um lock Depois de todas as minhas Operações de leitura E gravação E apenas se eu tiver O red lock Tá? Bom É possível também É Aplicar operações De upgrade E downgrade O que quer dizer? Isso quer dizer Que eu tinha um red lock Tá? Eu comecei só lendo Aí chega uma hora Que eu decidi gravar Então Ao invés de soltar o lock E pegar um novo lock De gravação Eu faço um upgrade Eu solicito um upgrade Do meu red lock Para o write lock É claro que Se eu solicitar um upgrade O sistema primeiro Vai verificar Se não tem outro cara Com o write lock Porque lembra Que o exclusivo Ele não pode ser compartilhado Se alguém tiver Mais alguém com o write lock Você vai ter que esperar Se ninguém mais tiver Você progride De write lock Para write lock Existe também A possibilidade Do downgrade Eu terminei De fazer minha última Gravação Naquele item Mas eu ainda quero Continuar lendo ele Por qualquer razão Então eu posso Fazer um downgrade De write lock Para read lock Eu não preciso testar Nada nesse caso Porque eu estou Expandindo mais O acesso Tá certo? Então Legal gente É isso que eu queria Falar aqui E no próximo vídeo A gente vai fazer Uma verificação Será Será que Somente Usar locks É suficiente Para garantir Todas aquelas Coisas que a gente Queria Por exemplo Que o plano Seja serializável Todos aqueles Problemas Que a gente viu A gente vai ver Isso No próximo vídeo Tá certo? Muito obrigado Tá certo?